Gente, nós estamos indo agora na loja Paraíba Importados Lá vende itens para casa também E tem muita variedade de coisas Aí eu vou ver se eu encontro lá O que eu estava procurando, não encontrei nas outras lojas Aí eu vou ver se eu encontro nessa agora Eu achei bem interessante Esses potinhos aqui Vem acoplado, gente É lindo, dá para guardar Pequenas porções de alimentos Que tem várias cores E o preto é o preto, como está lindo Essa cor aqui está linda também Eles estão de R$17,99 Música Que coisa mais linda Eu queria também um borrifador Achei bonitinho esses boas aqui, gente Muito lindinhos R$7,00 E o maiorzinho Está de R$9,00 Parece louça portuguesa, eu acho Achei Porcelana portuguesa Olha que trouxeira linda, gente Lixeirinhas Lixeirinhas Bem bonitinhas Lixeirinhas Olha, parece que eu achei Não achei Até que não é o que eu vi Música 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 Aqui, gente Eu achei um suporte para talheres Que eu achei muito legal Muito bonitinho Muito bonitinho E eu estou bem Fiquei bem balançada para comprar Porque eu achei muito bonitinho ele Agora eu só achei um pouquinho Salgado o preço Ele está nesse preço aqui, ó R$34,99 R$35,00, né? Praticamente É R$35,00 Mas muito bonito De inox Aí, suporte para xícaras e cápsulas Aí, esse aqui é suporte para cápsulas Daquelas máquinas de café Que eu tenho uma também Mas Eu tenho um suporte de madeira Que eu vou até mandar colocar Porta rolo de papel Bonito também Esse porta rolo Ele está de R$21,99 Vou trazer aqui Minha cor O Zecoube Tem o porta-cópio Está de R$37,00 R$37,00 Esse porta-cópio Música Música Esse aqui Porta-talheres também R$34,00 Esse também Está bonito Esse também O porta-talheres Gostei também Desse aqui O preço Está de R$25,00 Gente, agora nós já estamos indo para casa Já estamos voltando